Música Quero ter olhos pra ver A maldade desapareceu O arreste nos convidou Do saber e do mais Na sua mão não encontremos Nós morremos Uma paisa e uma raiva Da outra vez Nós não faz mais Emoção 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 Não sei contigo Sem meu amor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sabe que o show de todo artista Tem que continuar 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 Lembre Meaz Apocalipse Pro A B A A A A A B Legenda Adriana Zanotto